A Niga Involvente Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado A Niga Involvente Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado A Niga Involvente Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado É cachaça no peito e a nega do lado É cachaça no peito e a nega do lado É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chanado Lachito Brasileiro Música Vai estar morendo, vejo, chama! Música 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 Deixa que ser um bom, vai ser um bom Deixa que ser um bom, vai ser um bom Oh, 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 oh Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria a noite inteira de pijama Mas do outro lado a saudade E a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que faço pra esquecer Eu não vi não lembro é você e agora Vai! Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer se beijar Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer se beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço É pra apaixonar seu coração Washington, brasileiro Vai, brasileiro! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado a saudade E a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que faço pra esquecer Eu não vi não lembro é você e agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer se beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer se beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tá só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer se beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tá só bagaço É o mais fina do Brasil Chora Atende Toda hora tá online e não me responde Não foge de mim Que noite maravilhosa A gente esteve ontem Num motel Foi coisa de cinema A gente fez amor Se transpirando Coladinho na minha pele Debaixo do cobertor Não corre desse nosso fogo A culpa não é minha nem sua É mais linda que a brasa De ver o seu corpo Na minha cama Toda nua Na minha cama Toda nua E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com o seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com o seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com o seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com o seu olhar Atendi Toda hora tá online e não me responde Não fode de mim Que noite maravilhosa a gente teve ontem Num motel Foi coisa de cinema A gente fez amor Cês transpirando Coladio na minha pele Debaixo do cobertor Não corre desse nosso fogo A culpa não é minha nem sua É mais linda que a brasa É a de ver o seu corpo Na minha cama Toda nua Na minha cama Toda nua E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com o seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com o seu olhar E quem mandou ser linda e educada Educada, charmosa, gostosa, safada E me fascina com o seu olhar Que mandou ser linda, educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com o seu olhar Que mandou ser linda, o quê? Charmosa, gostosa, safada E me fascina com o seu olhar É uma enciga no bracinho Vai me fascina, vai me fascina Chama Ai, delícia Ai, gatinha Terminou, espalhou pra todo mundo Mexeu a boca pra dizer que tô feliz e me perdi Que seu velho vai virar assunto Mas o maço do fui eu Apareci luz de montanhas contra alguém Jogando na tua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de começar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pra cima E do água abaixo assistindo a minha Por quê? Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passa vergonha ao vivo Passa vergonha ao vivo Vai pouco pra valador E quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com o pilates não morde Com o pilates não morde Chama É um brasileiro Vamos acabar Vai Terminou, espalhou pra todo mundo Mexeu a boca pra dizer que tá feliz e me perdi Que seu velho vai virar assunto Mas o maço do fui eu Apareci luz de montanhas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de começar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar pra cima E do água abaixo assistindo a minha Por quê? Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passa vergonha ao vivo É pouco pra valador Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com o pilates não morde Com o pilates não morde Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com o pilates não morde Com o pilates não morde Seu brilho sumiu É um brasil É um brasilêro É o mais fingrado do Brasil Chama, 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 chama Chama, chama Chama Chama, chama Chama E chorar meu povo O bebê não gostinho pra te ver Tá com raibinha, mas tem dor Tô te ligando e você não quer me entender Ai, que saudade, saudade de você Ai, amor Ai, baby Meu coraçãozinho só quer você Ai, amor Vou pegar eu de novo, por favor Ai, baby Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Ô, bebê, tô doidinho pra te ver Tá com raibinha, mas perdoa eu Tô te ligando e você não quer me entender Ai, que saudade, saudade de você Ai, amor Vou pegar eu de novo, por favor Ai, bebê Meu coraçãozinho só quer você Ai, amor Vou pegar eu de novo, por favor Ai, baby Meu coraçãozinho só quer você Eu, bebê, tô doidinho pra te ver Ai, amor 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 Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah É, bebê, tô doidinho pra te ver É, bebê, tô doidinho pra te ver É, bebê, tô doidinho pra te ver Conte o cheiro, o teu sabor me atrai Já não é bom, quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, chão de coco Pode mais ter você comigo, amor, é melhor Te pegar, te abraçar, te sentir perdido Já não é bom, quando você diz que vai embora Pica, amor, o valor me diz, amor Fica junto, que contigo é um amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Já não é bom, quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, chão de coco Pode mais ter você comigo, amor, é melhor Te pegar, te abraçar, se sentir perdido Já não é bom, quando você diz que vai embora Eita! Oh, bailão! Vamos cá, Carlos Pinho, boiadeiro Mande abraço, ótimo brasileiro Eu poderia beijar qualquer boca, mas eu prefiro sua Eu queria tocar, com que eu compro mais E me velo, não sei Somos de São Paulo, não sei Nem, 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 minha vida Quando tu tá, me te malia Nem, nem, minha vida Quando tu tá, me te malia Oh, vem, minha vida Amor, 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 amor Amor, 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 amor Eu poderia tocar qualquer boca, mas eu prefiro chubar Eu poderia tocar qualquer corpo, mas em mim melhor eu sei Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar Minha vida, toda a nossa, e te lalia Minha vida, só Minha vida, toda a nossa, e te lalia Minha vida, toda a nossa, e te lalia Minha vida, toda a nossa, e te lalia Pode ser que neste dia a gente venha brigar Pode ser que neste dia chega até acabar Mas sei que você toma trata e a gente vai te encontrar Você é tudo que eu sempre sonhei É tudo que eu desejei Pode ser que nas anos até mais Mas vamos ao longe de cá Sabe por quê? Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você Nos chamou eu sim Tudo a ver Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você Nos chamou eu sim Tudo a ver É o mais rico do Brasil Vem Brasil, vem Vem Brasil, vem Pode ser que neste dia a gente venha brigar Pode ser que neste dia chega até acabar Mas sei que você toma trata e a gente vai te encontrar Você é tudo que eu sempre sonhei É tudo que eu desejei Por você e dez anos até mais Mas somos a música Por você e dez anos até mais Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você E eu fui feita pra você Nos chamou eu sim Tudo a ver É o mais rico do Brasil Vem Brasil, vem Brasil F Cheese Salve Precisa E aí Eu fui feita Minuto Tarlito Minuto Tarlito Minuto Tarlito Pareto Minuto Tarlito Quando apaga a luz, me lume e me beija A mãe da boca que mandou, ele para Quando apaga a luz, pede toda hora A mãe da boca que me xingue, meu bem Quando apaga a luz, me lume e me beija A mãe da boca que mandou, ele para Quando apaga a luz, pede toda hora, quando ajuda Vem vacilar, vem vacilar Eu acho lindo o jeito do Guido pinta A minha pão pra tuas amigas Eu acho forte o jeito do Guido bosta Fatos de bebidas, prazes e mentiras Tá queimando a menina, me abrindo a praça No meio da madrugada, sem me abraçar Para falar, mamãe, me larga A mãe da boca que me xingue, meu bem Quando apaga a luz, me lume e me beija A mãe da boca que mandou, ele para Quando apaga a luz, pede toda hora A mãe da boca que me xingue, meu bem Quando apaga a luz, me lume e me beija A mãe da boca que mandou, ele para Quando apaga a luz, pede toda hora, toda hora, toda hora Vai pra cima, vai pra cima É o mais lindo do Rossi Alô, moçada, é o Forrozão do Oeste chegando aí pra vocês É só sucesso, não? Forrozão do Oeste Estará difícil sem você Meus olhos estão chorando Aqui dentro do meu peito Solidão tá machucando Não tá fácil suportar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Soñei Amei, amei, amei Perdi Chorei, chorei, chorei Soñei Amei, amei, amei Perdi Chorei, chorei, chorei Não tá fácil suportar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Soñei Soñei Amei, amei, amei Perdi Chorei, chorei, chorei Soñei Amei, amei, amei Perdi Perdi Chorei, chorei, chorei Alô, morena Como foi bom te conhecer Eita, paixão Forroção do Oeste Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço Meu amor pra te esquecer Estou vivendo por viver Estou vivendo por viver Essa vida sem você Você me ensinou a amar Você me ensinou a amar Mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo não Dói Dói demais essa paixão Amor Só pra te esquecer E essa é pra tocar em todos os pares do Brasil E no cabalhão E no cabalhão também viu Cê forra Zobareche Já deu sexta-feira Hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça Lá no Boteco do Zé No Boteco do Zé Tem muita variedade Tem cachaça Cabareca Agora é do Leonardo Fui no cabaré da jaca Convidei muitas meninas Pode correr lá em casa Que hoje não está no clima Hoje o bicho vai pegar Vai ser pura pegação Pode chamar o Leonardo Gustavo Lima e Eduardo Que hoje o trem vai ficar bom Já deu sexta-feira Hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça Lá no Boteco do Zé Já deu sexta-feira Hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça Lá no Boteco do Zé Já deu sexta-feira Hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça Lá no Boteco do Zé Já deu sexta-feira Hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé